Olá, bem-vindo ao melhor canal do YouTube sobre cirurgia plástica. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Thiago Marra e nós vamos esclarecer todas as suas dúvidas sobre os procedimentos na cirurgia plástica. Como nós falamos no último vídeo, hoje nós vamos falar sobre o bullying e como a cirurgia plástica pode ajudar no combate ao bullying. Gente, bullying é uma questão muito séria. Para vocês terem uma noção, em São Paulo, no ano passado, tiveram três casos de suicídio entre jovens e eles foram comprovadamente relacionados ao bullying. Então, pessoal, isso é uma coisa muito grave. A gente tem que fazer um trabalho multiprofissional para poder combater o bullying, passando principalmente por educação das pessoas, ensinando para elas que elas não podem fazer isso com outras pessoas. Isso é algo primordial, é algo fundamental. Mas a gente sabe, pessoal, que essa mudança não vai acontecer do dia para a noite. Além disso, as mudanças corporais, às vezes, incomodam a própria pessoa. Às vezes, ninguém falou nada com ela, mas a pessoa se sente incomodada. Então, a gente tem muitos casos de bullying por causa de orelha de abano, muitas vezes por causa do crescimento das mamas nos jovens, homens, no caso, chamado ginecomastia. A gente tem mulheres em que a mama se desenvolve exageradamente, causando as gigantomastias. A gente tem jovens também que têm, às vezes, uma alteração estética do nariz muito visível e que pode, sim, causar o bullying e que pode trazer um complexo para esse jovem, para essa pessoa. Então, a cirurgia plástica, ela entra nesse combate ao bullying fazendo essas correções corporais que, eventualmente, causam o bullying e geram desconforto na própria pessoa. A correção da orelha de abano, gente, ela pode ocorrer a partir dos seis anos, na fase pré-escolar. Então, às vezes, a criança tem uma orelha muito proeminente e que a gente sabe que ela vai sofrer o bullying na escola. Se for da vontade dos pais, essa criança, a partir dos seis anos, ela já pode fazer uma cirurgia de correção de orelha de abano. A gente sabe que conseguir esses procedimentos pelo SUS nem sempre é fácil, mas a orelha de abano, ela é tratada pelo SUS. Então, se você não tem condição financeira de pagar uma cirurgia plástica, você pode entrar na fila do SUS porque é um direito seu conseguir essa cirurgia para o seu filho na idade pré-escolar. Outros procedimentos que podem ser feitos são as gigantomastias, que também são cobertas pelo SUS. Então, às vezes, a mulher tem uma mama. A jovem, ela tem um desenvolvimento muito exagerado da mama e isso gera constrangimento, além de causar até dores nas costas e problemas ortopédicos. Então, é um procedimento que pode ser feito também, que é a redução da mama, nos casos da gigantomastia. No homem também, é possível fazer o tratamento da ginecomastia. Aquela glândula, ela se desenvolve mais durante a adolescência e ela causa como se fosse protuberanças, peitos mesmo, no jovem. E isso é extremamente constrangedor para o homem. E a gente pode corrigir isso através da cirurgia plástica. Então, pessoal, o bullying, o tratamento, ele é multiprofissional. Nós temos que conscientizar as pessoas, mas a cirurgia plástica, ela tem o seu papel e ela pode ajudar, sim, para prevenir um complexo maior em uma pessoa que tenha essas alterações físicas. Bom, pessoal, está gostando do nosso canal? Está sendo produtivo? Está sendo informativo? Não deixe de se inscrever nele, ativar as notificações, dar o like, compartilhar para todo mundo e não se esqueça de assistir o nosso próximo vídeo.